A treta tá bonita, gente. A briga tá boa ali no mundo paralelo da extrema-direita radical brasileira entre os deus, pátria, amor e família, né? Entre os bolsominhos, envolvendo ali o Silas Malafaia, o ex-mandatário senhor Bolsonaro, o Pablo Massal e até a Carla Zambelli já chegou e entrou nessa história. Tudo isso porque o Malafaia detonou o Bolsonaro. Mas o interessante da história é outra, que o Pablo Massal falava que enquanto ele existisse, o Guilherme Boulos não seria prefeito da capital paulista. Só que ele mudou de ideia, né? O Pablo Massal já disse que o Boulos irá ganhar as eleições lá na capital paulista. E citou um fator muito interessante que eu acho que agora ele teve uma visão de verdade, né? Ele falou que o Lula e o Guilherme Boulos têm o linguajar do povo. Então, se tem o linguajar do povo, se fala o que o povo fala, vai receber votos no dia do segundo turno. O Silas Malafaia se expuletou, como diz o ditado, né? Falou que o Bolsonaro foi um cabo eleitoral de boca de urna do Pablo Massal. Falou que o Bolsonaro não tem liderança, né? Não serve para ser líder da extrema-direita, né? Da direita. Inclusive, ele até citou uma frase muito interessante. Ele falou, olha, eu sou aliado do Bolsonaro, mas não sou alienado. E com essa declaração do Silas Malafaia, entrou quem? A Carla Zambelli na história, gente. A Carla Zambelli está um pouco esquecida. O Bolsonaro não quer a proximidade ali com a Zambelli. E ela aproveitou para se destacar um pouco, para ver se começa a aparecer novamente no mundo paralelo do bolsonarismo. E aí ela vê a público defender o mito. Falou que o Silas Malafaia quer apenas aparecer, está fazendo de tudo para ser preso, para ser considerado mágico do Brasil. Eu não sei o que a Carla Zambelli quis falar com isso. Assim também como ela falou que a máscara do Malafaia já caiu, né? Já caiu. Eu particularmente acredito que se tinha uma máscara aí no Malafaia, já caiu faz anos, né? O Pablo Massal relembrou em 2018, quando o Malafaia estava mais ali para o lado do Geraldo Alckmin, né? Antes de seguir as candidaturas. E quando ele viu que o Bolsonaro estava decolando, ele pulou no colo do Bolsonaro, né? Diz que ele chegou, é um aproveitador de última hora. Foi o que falou o Pablo Massal. Só sei que a treta está bonita. E nessa história toda, né? Nessa briga aí entre os Deus, Pátria, Amores e Família da extrema-direita radical, eu vou ficar aqui observando e torcendo para que apaziguem a situação, né? Para não dizer que eu estou torcendo apenas pela briga, né? Porque está complicado a situação. O PL fracassou, fracassou feio nas eleições de 2024, porque estavam prometendo eleger mil prefeitos por todo o Brasil, conseguir a lei 510, um pouquinho a mais de 50%, né? Gastando uma fortuna, né? Que o PL, por causa da bancada de deputados federais que ele tem lá em Brasília, é o partido que mais recebe fundo partidário, né? E outro fato interessante que aconteceu na política, né? Nessas eleições de 2024, foi que agora a família Bolsonaro fechou. Fechou. Estão todos na política, né? E parabéns, né? Para a turma do Rio de Janeiro que elegeram o filho do Bolsonaro lá, o mais bem votado. Assim também como a turma que votaram lá no Renan Bolsonaro, né? Em Balneário Camboriú, também foi o mais bem votado. Com 3 mil e 33 votos, né? Entrou na política, agora ele pode dizer que tem seu eleitorado, né? Não é aquelas coisas que digam, nossa, que eleitorado. Mas aí agora fechou. Estão todos mamando nas tetas dos recursos públicos, fizeram da política uma profissão. Só tem a mais novinha porque não tem idade, também não sei se tem vocação para a política, mas pode ser que no decorrer do tempo, quando ela chegar na maior idade, né? Já tenha pegado essa paixão que eles têm pela política, né? Pelo bem do povo. E ainda tem uma turma da extrema-direita que fala que quem não gosta de trabalhar é a turma da esquerda. Que exemplo, né, gente? Olha, os caras saem procurando cidade para se infiltrar. Já tem o Bolsonaro com a baita aposentadoria conquistada na política. Os quatro filhos do Bolsonaro agora têm cargos na política, sobrevivem através de nossos impostos e vamos aguardar para 2026 que a dona Michele também vai buscar o salário dela. Que bonito, né, para a extrema-direita radical brasileira?